Vamos para mais uns bastidores de gravação E aí que ó, vamos sair das câmeras hoje de novo, gente, parte 2 Olha as correrias Quem foi esse gato que é a gata do meu papai? E aí, moto do cab... Pula, mano E aí, o que é que tem? É o rasgo, né? O gato faz aí aonde? Foi o gato? Passou a gente Quem é um boy já, mano? É um gato, né? Caralho, hein? E essa dancinha, hein? Sei lá, né? Fala dancinha, não vai Você é doido? Pichou louco, você é pichou louco Como vai? Vou Ah, que merda, eu fiquei rindo no final Não rima Já Ele ri Ah, isso não é que é Bom dia, amor Que banco feio, véi Dia difícil hoje, hein, gente? Tá maquiagem? Meu dia Dia de luta Dia de glória Gente, acabamos de finalizar mais um vídeo Mais um vídeo não Com o primeiro Merda Dos mesmos criadores de quem não vê close e não vê close Escolhendo um look Escolhendo um look Usar coca, vou usar Pro próximo vídeo Olha o tanto de roupa, mano Esses dois até ali Com... Pronto, tá de boa, tá suave Top Mec-mec Tudo pra blusa Tudo pra blusa Blusa Mano, a gente ia sair pra gravar, véi Um steak na rua De outro vídeo Aí, né? Do nada, mano Como sempre, começa a chover Pra atrapalhar nossos corpos O que que o nosso faz, ela, né? Vai, mano A pessoa se vê Esperar Pode, deixa eu passar agora Fazer o que, né, mano? Vamos esperar o dilúvio passar Pra gente poder gravar, né? A gente vai lá pro estacionamento Vamos gravar três vídeos, né? Tem mais três vídeos A gente já gravou três Falta gravar só os três últimos A gente vai terminar lá E vamos gravar lá no estacionamento do lado Acabou a chuva, né? Agora, marcha Chuveu e ficamos lá Esperando a chuva passar Aí, acabou a chuva, ó E tamo indo agora Esse monte de terra aqui, mano Do nada E agora? Que que nós faz, Jane? Vai por aqui, ó Espera aqui? Vai por aqui Eita, mano Bora logo, então Adianta, adianta, adianta O trampo, adianta O tonto tá indo pra frente Sendo que é pra trás Ó, outra coisa de terra ali Vamos dar a volta Lá pra trás, mano Meu Deus Me avisa, Jane, pelo amor de Deus Mas eu falei É a direção do lado Hã? Direção do lado Então vamos infinitamente para o lado Agora tá certo Tá certo Agora? Tá, agora só ir rápido pra sempre Bora meter o pé, então Prau Quem não vê corre, não vê corre, né, Jane? Quem não vê com o outro, não vê corre Eita Buraco Meu Deus Meu Deus, velho Eu só vou tirar a mão dele Deus que me livre Tamo terminando de gravar os outros dois vídeos, Bibi E é isso Vamos gravar mais um aqui Mano, se der Tudo esses vídeos que a gente tá gravando É shots Vocês vão acompanhar ao longo da semana Depois da semana aí Mas tá postando um por dia Aí você vai acompanhando os vídeos aí Oh, meu Deus Pera lá, se não Agora que tá agra... Ah, não Eita, putz de pariu, velho Mano, meu Deus Velho, tem muito barça, velho Não paguei nem a primeira parcela ainda Não, calma Oh, meu Deus Eu fiz... Ai, que porra Dá uma cortada, meu Que porra Ainda Já? Vai Pode? Uhum Oh, meu Deus Eu fiz... Ai, se eu fiz autoescola Tá... Caraca, dá moto, mano Olha essa moto aqui Gente Tem um... Ixi É a do rei do gado Olha, tem um gado aqui Meu Deus O que tem Os boi Se os boi falassem E vamos de final de gravação Acabamos de fazer os seis vídeos Toda semana eu vou tentar trazer aqui o de gravação E os perguntei que a gente vai passar nos bastidores das gravações A gente vai tentar gravar os E a gente tem vídeo no canal dela também, mano Tem vídeo lá dos bastidores E até o próximo vídeo Tamo junto Esquece do like O que mais, gente? Deixa o like, se inscreve no canal E é isso Tamo junto, falou Pega o pódio De novo que tá ficando Tchau